E aí galera, vou postar para você mais alguns jutsus aí Esse aqui agora com o nome de Minato Resenganz Que seriam os Resenganz aí, feito por Minato E vou mudar para uma área mais movimentada aqui Para fazer a demonstração Vocês fazem toda a instalação corretamente São vários arquivos que adiciona aí Para substituir Adiciona no GTA III e MG No Data, modifica a animação grupo Models, efeitos Substitui também E o pad dentro do anime Também substitui Tem que mudar tudinho para funcionar corretamente Toma cuidado que ele entra em conflito também com outros jutsus Pode acabar travando o seu jogo aí Se tiver algum outro jutsu aí que ele dê incompatibilidade Que eu já vi aqui Então ele pode acabar travando ou nem iniciar o jogo Bom, para começar Para ativar São três, né, na verdade É um, né, mas como se tivesse dois bônus aí Então vamos começar aqui Primeiro Para ativar aí Você escreve a palavra Minato Então vamos lá M-I-N-A-T-O E já aparece Naruto aí Fazendo a dancinha do acasalamento dele Bem bacana E eu adorei essa bola resingana A mão dele, ó Eu achei muito louco aí Mod criado por Por Dark Blaze aí E Daniel Zero Muito louco Com essa bola girando, ó Tá muito, muito da hora Muito bem feita E para soltar Você só aceita a porrada Só aceita a porrada Não precisa nem mirar Para Fazer de novo Aperta a tecla O E ele Faz a dancinha de novo Já vai aparecer A bola aí Me desengana a mão dele E deixa eu mirar Aqui Já era Despedaça Muito bacana Quem tiver perto Vai pro saco E para desativar Voltar ao CJ Normal Você Escreve aí Digita Dark Blaze Então vamos lá Então vamos lá A C K B L A Z E E CJ volta ao normal Aí ó Agora os outros dois juntos Que eu havia falado Parece ser um bônus Ou Ainda não É a versão beta Aliás A versão final Isso aqui Tá mais pra teste Mas já tá postando É o seguinte Você aperta a tecla P Então vamos lá P de pato Então vamos lá E o CJ faz aí O Jutsu Bacana Só mirar em alguém E sentar a porrada Just respect my clothes P Sepha não xerra Eu acho que fez Vamos fazer de novo aqui Faltou um efeito Letra P Eu acho que é beta Porque faltou só o áudio O áudio não tem realmente Olha Tá aqui Blazer E Daniella Zero Que fez aí Esses nomes aparecem Toda vez que o código Estiver ativado É a indicação De ativar a missão Aí aparece um outro nome Aí pra falar que Desativou né É a indicação Pra você saber É bacana Ah tá O poder Vai aparecer Se você der a porrada Sem mirar Então Vamos fazer mais um teste Sem mirar Já vai direto E acerta a porrada Em alguém Deixa eu correr Cadê Foi sem eu apertar Ele tá soltando antes Então eu acho que Esse daqui é uma versão beta Mesmo porque Porque as vezes Dá um bugzinho Dele soltar antes Aí você dá a porrada Em alguém Isso aqui é policial Toma Aí como você vê Dá a porrada Sem a mira Aí ele solta o poderzinho Aí Tá bacana Esse É a bola Já sumiu Eu acho que quando você acionar Também Não pode estar Ninguém Batendo em você Aí ele fica com o resengan Na mão Se alguém tiver batendo Em você Eu acho que ele vai Automaticamente Pra quem tá te batendo Agora o outro Jutsu É o de atirar A kunai Então você vai precisar Ter em mãos A key knife Então vamos pegar aqui A key knife A faca Vai precisar Da faca Em mãos E Você segura Caps lock Pra mirar Que vai aparecer Essa mira Essa luz A ponta pra baixo Pra você poder achar A mira Segura caps lock Quanto mais longe Mais preciso é Se for muito perto Assim Não vai acertar Tão bem não E aperta Número 8 Quanto mais longe Melhor A mira Não é a verde Então é a luz A mira principal É essa luz Movimento mouse Quem tiver usando o mouse Tô fazendo tudo No controle aqui De play 2 Mas Esse comando É no mouse Aí E aperta Número 8 A mira verde Não vai funcionar Vamos tentar jogar mais longe Quanto mais longe Melhor Controle aqui Tem 2 que eu uso aqui Quando você atirar Você solta a mira Ele aperta de novo Ele aperta de novo É isso aí galera Vocês vão tentando aí É bem forte Essa kunai Beleza então É isso aí Tão Fui Tão 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 Música 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 Música